Da 16ª Legislatura, convido o vereador Filipe Francismar para compor a 1ª Secretaria, tomar os assuntos na mesa de diretura. Informo a todos que a sessão está sendo transmitida pelo www.recife.pe.leg.br e após a reunião estará disponível para download. Peço ao vereador Filipe Francismar que faça a leitura da ata da reunião anterior. Perdão, Sr. Presidente. Ata da 7ª Reunião Ordinária da 6ª Sessão Legislativa da 17ª Legislatura, realizada no dia 18 de agosto de 2015. Presidência dos excelentíssimos senhores vereadores Eduardo Marques, Herberto Rafael e Henrique Leite. Aos 18 dias do mês de agosto do ano de 2015, às 15h, na Sala João Negromont, Sala das Sessões, no Andar Terra da Casa José Mariano, situada na Rua José Isabel, nº 410, no bairro da Boa Vista, nesta cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal sob a presidência dos vereadores Eduardo Marques. Ocuparam a 1ª e 2ª Secretaria, respectivamente, os vereadores Herberto Rafael e Antônio Luiz Neto. Contando com a presença dos demais vereadores membros desse poder, Aderaldo Pinto, Aerto Luna, Emer Carvalho, Alfredo Santana, Almir Fernando, Amaro Cipriano, Maguari, Augusto Carreras, Erival Oliveira, Eduardo Cheira, Eduardo Marques, Erivaldo da Silva, Estéfano Menudo, Eurico Freire, Felipe Francis Mar, Gilberto Alves, Henrique Leite, Erivaldo de Lima, Jairo Brito, Júlia de Liberal, Luiz Eustáquio, Marco Aurélio, Marcos de Bria, Marcos Menezes, Marém Malta, Michelin Coves, Osmar Ricardo, Rogério de Luca, Romero Jatobar, Romildo Gomes, Vera Lopes, o Anderson Florencio e o Wilton Brito. Havendo número legal, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos solicitando ao 2º Secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior. O que foi feito? Submetido à apreciação do plenário, foi a mesma aprovada sem restrição. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao 1º Secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, da qual constaram as seguintes matérias. Projeto de Lei nº 1, 66, 2015, autoria da vereadora Michele Collis. Projeto de Lei nº 1, 67, 68, 69, 160, 171, 2015, todos de autoria do vereador Maricardo. Perimento nº 45, 72, 45, 89, 2015, autoria da vereadora Aimé Carvalho. 45, 90, 46, 19, 2015, autoria do vereador Almir Fernando. 4, 6, 20, barra 2015, autoria do vereador Romildo Gomes Neto. 4, 6, 21, barra 2015, autoria do vereador Eurico Freire. 4, 6, 22, a 4, 6, 29, autoria do vereador Hiberto Rafael. 4, 6, 30, barra 2015, autoria do vereador Almir Fernando. 4, 6, 31, barra 2015, autoria do vereador Davi Muniz. 4, 6, 32, a 4, 6, 34, de autoria do excelentíssimo senhor Almir Fernando. 4, 6, 35, barra 2015, autoria do vereador Rogério de Luca. 4, 6, 36, barra 2015, autoria do vereador Davi Muniz. 4, 6, 37, barra 2015, autoria da vereadora Isabela de Roldão. 4, 6, 38, barra 2015, autoria do vereador Eurico Freire. 4, 6, 39, barra 2015, autoria do vereador Juanes Florencio. 4, 6, 40, e 4, 4, 1, barra 2015, autoria do vereador Marcos Menezes. 4, 6, 42, barra 2015, autoria do vereador Juanes Florencio. 4, 6, 43, barra 2015, autoria da vereadora Vera Lopes. 4, 7, barra 2015, autoria do vereador destinado a pequeno expediente. O primeiro orador a ocupar a tribuna, o vereador jurado liberal, comentou sobre a audiência pública, que houve hoje pela manhã, que tratou a manutenção na cidade do Recife. Próximo orador a ocupar a tribuna, o vereador Amaro Cifriato Maguari, relatou o fato importante ocorrido na audiência pública, com o secretário da cidade, André de Paula, para tratar do assunto. Próximo orador a ocupar a tribuna, a vereadora Vera Lopes também falou sobre a categoria de contores de ambulância, onde foi a autora da lei que proíbe a retenção de marcas nos hospitais. Nada mais a ver, não é tratar o senhor presidente, convocando a casa para se reunir amanhã, quarta-feira, 19 de agosto de 2015, no local de costume, no horário regimental, e declarou encerrar a apresentação, da qual foi lavrada, da presenteada, que depois de lida aprovada, vai assinar a porquê de direito. Cuidado, seu presidente. Lida a ata, coloque em discussão, não havendo quem queira discutir, votação. Aprovado. Vamos passar para o... pequeno leitura do expediente. Obrigado. Requerimento número 4637, barra 2015, da vereadora Isabela de Roldão. Requerimento número 4643, barra 2015, da vereadora Vera Lopes. Requerimento 4552, barra 2015, do vereador Marcos de Bria. Requerimento número 4553, barra 2015, do vereador Marcos de Bria. Projeto de lei número 172, barra 2015, do vereador Marcos Menezes. Vamos para o pequeno expediente. Primeiro vereador escrito, vereadora Aimee Carvalho. Não se encontra. Próximo vereador escrito, vereadora Michelle Collins. Vossa Excelência dispõe de tempo regimental. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos os presentes. Eu utilizo a tribuna dessa casa na tarde de hoje para repercutir uma pesquisa canadense e divulgada pelo site MSN, na qual coloca o Brasil, infelizmente, como um dos 13 piores destinos para se visitar no mundo. Nós estamos acostumados a ler que o nosso país é um lugar apto a receber visitantes pela hospitalidade e belezas naturais. Mas, dessa vez, os dados mostram que o Brasil serve de alerta aos visitantes pelos problemas econômicos, políticos, urbanos e de segurança. Um trecho da matéria do site canadense diz que o Brasil é lindo, com algumas das melhores praias do mundo, mas aconselha conhecer outros países. Um lugar mais seguro, por ter cidades com altos índices de criminalidade, casos de violência de gangues e os cartéis de drogas, vistos como poderosos e prevalentes. O Brasil está na mesma lista dos países Afeganistão e da Síria. Ao longo dos últimos anos, o Brasil sofreu um grande aumento do consumo de drogas. E, infelizmente, não houve uma mudança correspondente no vigor das políticas públicas, que pudesse minimamente atenuar esse impacto. Muito pelo contrário, nesse exato momento, o Supremo Tribunal Federal está prestes a decidir sobre a descriminalização do porte de drogas para o uso pessoal. Nós estamos, às 14 horas, começou a sessão e eles estão votando sobre a descriminalização do uso de drogas. Ou seja, o sujeito, ele poderá portar a droga que é para o seu consumo. Porém, a droga não deixa de ser ilegal. Mas, para o consumo, se o cidadão for pego, utilizando, que hoje é preso, a droga é presa, não a pessoa. Então, isso não irá mais acontecer. E é por isso que eu vim aqui na tribuna dessa casa hoje compartilhar da mesma opinião dos presidentes da Associação Brasileira de Psiquiatria, da Federação Nacional dos Médicos, da Associação Médica Brasileira, do Conselho Federal de Medicina e da Confederação Nacional das Comunidades Terapêuticas, dentre outros órgãos, onde diz que a descriminalização das drogas vai gerar aumento do consumo, levando à multiplicação de usuários, à dependência química, ao aumento de acidentes de trânsito, de homicídios e também ao aumento de suicídios, além de fortalecer o tráfico e o aumento da violência. Então, eu sou contra a facilitação de qualquer uso de drogas. Por isso, eu vim aqui nessa tarde, seu presidente, para colocar esse nosso posicionamento relacionado a essa decisão que não passou no Congresso Nacional, onde tem ali as pessoas que representam o povo brasileiro, que são escolhidos legitimamente, democraticamente pelo povo, que são os deputados federais e os senadores, que infelizmente hoje no nosso país, alguns assuntos polêmicos que não são decididos na Câmara e nem no Senado, no Congresso Nacional, esses assuntos estão sendo levados diretamente para o Tribunal Supremo do nosso país para decidir e, nesse caso, o povo não tem tido a opinião, não tem tido a oportunidade de opinar sobre alguns assuntos importantes concernentes à nossa nação. Então, eu acredito que o Brasil não está preparado para aprovar a liberação do uso de drogas, ainda que para o uso pessoal, pois o Estado não tem controle algum sobre esse uso. Nem os municípios, nem o Estado, nem o Brasil, as fronteiras hoje, infelizmente, os policiais que tomam conta das fronteiras, eles não dão conta de cuidar e o nosso país, ele faz divisa com vários países que são produtores diretos de drogas. Então, inclusive no nosso Estado, que é um grande consumidor de maconha também, e não dá conta de conter esse contingente enorme de drogas. Então, eu fico aqui o meu descontentamento, a posição do Supremo, não sei qual será, espero que seja, eles usem o bom senso e vejam que o nosso país não está preparado para essa descriminalização. Muito obrigada a todos, boa tarde, é o que eu tinha a dizer, Deus abençoe. Próximo vereador escrito, vereador Osmar Ricardo. O vice-líder vai defender ele. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, vereador Marco Aurélio, tenho um grande respeito de vossa excelência, sabe disso, mas como vice-líder do governo, vossa excelência sabe que o senhor prefeito, o Geraldo Júlio, deve ao povo do Recife, deve porque durante esses dois anos e sete meses do governo dele, nada melhorou na cidade do Recife. Os buracos tomaram conta, né, da cidade do Recife, a educação é o caos, na saúde falta remédio, faltam médicos e fica vendendo a ilusão de que a UPA resolve o problema do povo da cidade do Recife. Mas, que todo mundo sabe que não, os postos médicos no Alto Santo Terezinha, no Alto Pascual, em Santo Amaro, estão fechados até hoje, fazem dois anos e sete meses do governo e tem boa intenção de fazer, porque ele faz o protocolo de intenção. O protocolo de intenção, homem, não quer dizer nada, não é fazer o que o povo quer, o que o povo precisa, que é de saúde e de educação. Depois, cadê o vereador e o jurado liberal? Parabenizar ele pela grande audiência pública que ele fez ontem sobre a questão dos buracos da cidade do Recife e que eu, nesta casa, venho falando constantemente e mostrando, inclusive, matérias dos próprios jornais, do Pinga Fogo, da Folha, do Jornal do Comércio, dos buracos da cidade do Recife. E ontem o vereador fez essa audiência pública, foi muito importante, porque as emissoras de televisão e a própria imprensa deu uma visão ao povo da cidade do Recife, que às vezes não tem, a gente fala e às vezes não publicam, mas a audiência pública ontem foi bem divulgada, hoje repercutiu na imprensa toda. Só assim o prefeito acordou, vereador Maremalta, e agora ele diz que tem 75 milhões, está aqui no jornal, para tapar buraco da cidade do Recife. Antes não tinha, a gente não via nenhuma ação no governo. Diz que vai começar agora a ação, vai até abril de 2016, o tapar buraco. Mas a gente torce que ele faça, não fique só nas promessas, como foi desde o início de seu governo. Um governo que não resolveu os problemas. Um governo que eu acho que foi um dos piores dos últimos 16 anos da cidade do Recife. Um governo que dizia que ia fazer tudo que Geraldo fez quando o Eduardo estava vivo, mas parece que o Eduardo foi, e ele desaprenderam a trabalhar, a se dar com o povo, a dialogar, acabaram com o orçamento matrativo. E aí eu posso dizer, presidente, parece que só fizeram um muro de arrimo em parceria no governo durante dois anos e sete meses na cidade do Recife. Então, talvez tenha terminado o que João da Costa deixou lá congelado, eles tenham feito, mas acho que não, porque é do governo do PT, eles não querem dizer que fizeram nada do PT, eles procuram maquiar para tentar dizer que fez diferente ou melhor. Mas é importante, eu acho que é trazer os fatos para a sociedade, aparecer o dinheiro para os tapaburados, espero que apareça o dinheiro para terminar as obras, as escolas que estão aí paradas, a escola Santa Mar e outras escolas, os postos de saúde voltem a atender qualidade, tendo remédio para as pessoas, porque quando a gente fala aqui do governo municipal, uma parte do governo vem defender, dizendo que o problema é a crise. A crise é a crise política, não é a crise do povo sentir, é a crise do desemprego, é daqueles no Congresso que querem fazer a crise dentro do governo federal, a refletir no governo dos municipais e estaduais. Então é preciso a gente estar atento à politicagem que existe no nosso Estado. mas eu já falei aqui, e a gente vai aguardar, vereador Maremalta, as investigações da Polícia Federal sobre a questão da Arena, que está aí, sobre o Júlio, sendo investigado, do atual governador do Estado e do prefeito da cidade do Recife, Geraldo Júlio. Vamos esperar, a gente ia falar, mas a oposição, o líder do governo, a oposição aqui na casa, preferiu que a gente aguardasse o término da investigação sobre esse assunto da Arena, sobre o faturamento da Arena Itaipava, para poder a gente estar aqui colocando nossa posição como oposição na casa do Zé Mariano, ao profeta Geraldo Júlio e ao PSB, que até entre eles agora, segundo o jornal, a briga é grande, para não dar legenda ao irmão de Eduardo Campos, que é pré-candidato na cidade de Olinda. Então, eu acho que isso, o povo do Recife, o povo do Pernambuco, está assistindo essa política do PSB, que é despilutizar tudo o que foi feito em nossa cidade e nosso Estado. Obrigado, Sr. Presidente. Próximo, vereador escrito, vereador Maremalta. O afinal se dispõe de tempo regimental. Obrigado. 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 Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, eu venho à tribuna trazer comigo os pedidos dos cidadãos que estão sofrendo muito com os buracos, com as irregularidades do asfalto e os prejuízos que isso tem gerado para os cidadãos. Está ficando famosa a cidade do Recife. Até os astronautas estão vendo, lá de cima, os buracos de Recife. Por isso, ninguém suporta mais, vereador Osmar Ricardo. Tantas e tantas pessoas nos procuram em todos os momentos para reclamar disso. Geraldo Júlio foi eleito como um prefeito que faz ou como uma promessa que ia fazer. Entretanto, ele ainda não fez. Não disse para que veio e a cidade precisa de respostas. Precisa o jeito de um administrador que assuma o cargo de gestor. Não fazer política. Ele foi eleito como um técnico, mas ele quis ser político o tempo inteiro. Mas só política não dá. É preciso muito mais. E a sociedade vai saber avaliar quem quer trabalhar apenas em um ano para as eleições. Porque falta pouco tempo. E é preciso que ele se dedique, se debruce sobre os problemas do Recife. Quantas e quantas obras inacabadas estão aí? Causando transtorno na população. Paradas de ônibus que foram construídas para ter ar-condicionado se nem existem, nem portas têm. E estão atrapalhando porque foi mal planejado. Vereador Ander Regis, vereador Andres Florencio, todos estão observando, vereadores, isso aí. E nós, como representantes do povo, temos obrigação porque somos a voz do povo do Recife e temos que falar sobre isso. O prefeito quer ser lembrado como o quê? O prefeito dos cones? O prefeito Monareta das bicicletas? Não é assim. É preciso muito mais. A cidade precisa de investimento e de articulação política para trazer esses investimentos. Será que Eduardo Campos está fazendo tanta falta assim aos seus pupilos? É isso, presidente, que eu trago. Eu trago essa voz, a reclamação das ruas, esse radar que está ouvindo tudo, todo o tempo e que tem que sair daqui a ressonância da Câmara aqui na cidade do Recife. Por isso, o meu discurso hoje em defesa do povo da cidade do Recife e pedindo a presença do prefeito, não o prefeito articulador político, mas o prefeito gestor, o prefeito de ação, aquele que nos prometeram na eleição. Obrigado, senhor presidente. O próximo vereador escrito, o vereador André Reis. Vossa sala se dispõe de tempo e reage metade. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, imprensa, o objetivo da minha tarde aqui nessa tribuna é para relatar uma visita à escola Lula Cardoso Aires no bairro do Jordão. Mas antes de fazer o relato sobre a minha passagem lá, eu gostaria de duas coisas. Primeiro, fazer uma... apresentar a minha solidariedade ao vereador Henrique Leite, que hoje, no Diário de Pernambuco, ele afirma que gostaria muito de ter um contato direto com a presidente Dilma Rousseff, coisa que, como vereador, ele não consegue chegar até a presidente, porque se ele tivesse essa oportunidade, ele iria falar para a presidente como o povo está sofrendo. Então, eu gostaria muito que o vereador Henrique Leite tivesse essa oportunidade, de fato, de ter essa presença com a presidente para dizer que, de fato, o povo está sofrendo. é que a presidente se não está ouvindo ou se não está sendo capaz de ouvir a oposição, que ouça o seu próprio partido, o vereador Henrique Leite, que hoje dá esse testemunho de falta de diálogo dentro do seu próprio partido. Uma outra observação é inacreditável, é absolutamente inacreditável, notícia divulgada ontem na imprensa nacional, que dá conta que o presidente Lula conseguiu 27 milhões de reais em palestras no intervalo de três anos. 27 milhões de reais em palestras, das quais 10 milhões de reais pagos pelas empreiteiras que estão envolvidas nessa relação da Petrobras que está sendo desvendada na chamada Operação Lava Jato. Não há paralelo no mundo, não há palestrante tão caro no mundo, não há nada mais rentável no mundo do que uma única pessoa falando em palestras consegui 27 milhões de reais a partir dessas empresas que coincidentemente conseguem grandes contratos de obras públicas ou de grandes contratos no exterior financiado pelo nosso BNDES. Por essas e outras é que a cada dia a imagem do ex-presidente Lula está tão desgastada perante a opinião pública. Não é aceitável o tráfico de influência praticado por um ex-presidente da República em favor de empresas que estejam envolvendo negócios com as nossas principais estatais levando prejuízo ao erário público já na ordem do que foi apurado e do que foi constatado inclusive com a delação premiada de 20 milhões de reais o equivalente portanto a 20 bilhões de reais a mais de quatro orçamentos anuais da cidade do Recife feitas essas colocações eu utilizo o restante da minha fala para dizer que fomos mais uma vez à escola do Jordão à escola Lula Cardoso Aires e para minha surpresa eu verifiquei que o programa de robótica não está sendo desenvolvido na escola as caixas de lego estão guardadas caixas caríssimas os manuais estão nas prateleiras as professoras não estão usando por dois motivos falta de treinamento e falta do local adequado para o manuseio das peças três motivos aliás e por fim também quantidade insuficiente para que todas as crianças possam utilizar dessa ferramenta que todas as vezes que a gente inicia um debate aqui o governo sempre diz que o programa do lego é um sucesso para que não fiquemos apenas nessa escola determinei do meu gabinete a verificação da aplicação do programa de robótica em todas as escolas públicas municipais e eu vou trazer em breve esse relatório para que a casa tenha ciência muito obrigado senhor presidente devido a avançada hora os demais vereadores ficaram inscritos em ex-ofício passaremos ao prolongamento do expediente prolongamento do expediente discussão única do requerimento 4643 2015 da autoria da vereadora Vera Lopes em discussão não havendo quem queira discutir votação aprovado presidente pois não pela ordem eu queria que vossa excelência fizesse antes do início da ordem do dia fizesse a verificação do coro necessária para a ordem do dia peço solicitada a verificação do coro pelo vereador Carlos Guerreiro gostaria que todos os vereadores presentes confirmassem a sua presença da ordem do dia ver se tem alguém faltando só para chamar já levanta a ordem do dia Boa noite. Seu presidente tem registrado o presenso. Pronto. Com o Henrique Leite, 20. Então, seu presidente, com a presença do vereador Henrique Leite, registrado o presenso aqui, coro de 20 vereadores e vereadoras, número suficiente para deliberar a ordem do dia. Portanto, passaremos para a ordem do dia. Ordem do dia. Discussão única dos requerimentos. 45, 52, 45, 53, 45, 54, 45, 55, 2015. Todos de autoria do vereador Marcos de Bria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Aprovado. Discussão única dos requerimentos. Em discussão, não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Aprovado. Discussão única dos requerimentos. 45, 60, 45, 61, 45, 62, 45, 63, 45, 64, 45, 65, 45, 45, 67, 45, 68, 2015. Todos de autoria do vereador Estefano Menudo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, votação. Aprovado. Discussão única dos requerimentos. Discussão única dos requerimentos. 45, 70, de 2015. De autoria do vereador Jairo Brito. Em discussão, não havendo quem queira discutir, votação. Aprovado. Discussão única dos requerimentos. 45, 72, 45, 73, 45, 74, 45, 75, 45, 76, 45, 77, 45, 78, 45, 79, 45, 80, 45, 81, 45, 82, 45, 83, 45, 84, 45, 85, 45, 86, 45, 87, 45, 88, 45, 89. De 2015, todos de autoria da vereadora Aimé Carvalho. Em discussão, não há vento, quem queira discutir votação, aprovado. Discussão única do requerimento 4590, 4591, 4592, 4593, 4594, 4595, 4596, 4597, 4598, 4599, 4600, 4601, 4602, 4603, 4604, 4605, 4606, 4607, 4608, 4609, 4610, 4611, 4612, 4613, 4614, 4615, 4616, 4617, 4618, 4619, 4630, 4632, 4633, 4634 de 2015, torno de autoria do vereador Romildo Gomes Neto. Em discussão, não há vento, quem queira discutir votação, aprovado. Discussão única do requerimento 4620 de 2015, da autoria do vereador Romildo Gomes Neto. Em discussão, não há vento, quem queira discutir votação, aprovado. Discussão única do requerimento 4621 e o 4638 de 2015, dos dois de autoria do vereador Eurico Freire. Em discussão, não há vento, quem queira discutir votação, aprovado. Discussão única do requerimento 4622, 4623, 4627, 4625, 4626, 4627, 4628 e o 4629 de 2015, de autoria do vereador Heriberto Rafael. Em discussão, não há vento, quem queira discutir votação, aprovado. Discussão única do requerimento 4631 e o 4636 de 2015, dos dois de autoria do vereador Davi Muniz. Em discussão, não há vento, quem queira discutir votação, aprovado. Discussão única do requerimento 4639 e o 4642 de 2015, dos dois de autoria do vereador Anderson Florencio. Em discussão, não há vento, quem queira discutir votação, aprovado. Discussão única do requerimento 4640 e o 4641 de 2015, dos dois de autoria do vereador Marcos Menezes. Em discussão, não há vento, quem queira discutir votação, aprovado. Discussão única do parecido 337 de 2015, da comissão de redação, apenando pela aprovação do projeto de lei, de número 151 de 2013, dos dois de autoria do vereador Anderson Florencio. Em discussão, não há vento, quem queira discutir votação, aprovado. Discussão única do parecido 338 de 2015, da comissão de redação, apenando pela aprovação do projeto de lei, de número 151 de 2013, dos dois de autoria do vereador Anderson Florencio. Em discussão, não há vento, quem queira discutir votação, aprovado. Discussão única do parecido 339 de 2015, da comissão de redação, apenando pela aprovação do projeto de lei, de número 164 de 2014, dos dois de autoria do vereador Davi Muniz. Em discussão, não há vento, quem queira discutir votação, aprovado. Segundo a discussão dos pareceres 55 de 2014, 178 de 2015, respectivamente, das comissões de legislação e justiça, e de defesa dos direitos humanos, defesa do público e do consumidor, apenando pela aprovação do projeto de lei, de número 185 de 2013, da comissão de redação, dos dois de autoria do vereador Anderson Florencio. Em discussão, não há vento, quem queira discutir votação, aprovado. Segundo a discussão dos pareceres 374 de 2014, 969 de 2013, respectivamente, das comissões de legislação e justiça, e de educação, cultura, turismo e esportes, apenando pela aprovação do projeto de lei, de número 278 de 2013, de autoria do vereador Stefano Menudo. Em discussão, não há vento, quem queira discutir votação, aprovado. Segundo a discussão dos pareceres, 281 de 2015, 643 de 2014, respectivamente, das comissões de legislação e justiça, e de educação, cultura, turismo e esportes, apenando pela aprovação do projeto de lei, de número 288 de 2014, de autoria do vereador Vicente André Gomes. Em discussão, não há vento, quem queira discutir votação, aprovado. Segundo a discussão dos pareceres, 262 de 2015 e 229 de 2015, respectivamente, das comissões de legislação e justiça, e de educação, cultura, turismo e esportes, apenando pela aprovação do projeto de lei, de número 17 de 2015, de autoria do vereador Marco Aurélio. Em discussão, não há vento, quem queira discutir votação, aprovado. Segundo a discussão dos pareceres, 22 de 2015 e 828 de 2014, respectivamente, das comissões de legislação e justiça, e de educação, cultura, turismo e esportes, apenando pela aprovação do projeto de lei, de número 220 de 2014, de autoria do vereador Augusto Carreiras. Em discussão, não há vento, quem queira discutir votação, aprovado. Todos os projetos de três quintos serão adiados às suas votações. Com isso, passaremos ao grande expediente. Pela ordem, seu presidente. Pois não. Queria fazer o convite a todos os vereadores desta casa, para na próxima sexta-feira, às nove da manhã, nós estaremos realizando uma sessão solene em homenagem à cultura de acessibilidade. O que seria isso? São pessoas que têm necessidades específicas, que promovem a cultura na nossa cidade. Serão homenageadas 17 instituições, e aqui teremos, pera do Henrique Leite, pessoas, jovens, adolescentes, que tocam alfaia, mas são surdos, tocam flauta, mas são cegos. Nós temos uma cadeirante que ganhou o concurso nacional de dança, específica para os cadeirantes. Então, será o momento de inclusão aqui na Câmara Municipal do Recife. Eu faço questão de convidar para todos os prestigiários estarem presentes nesta ocasião. Muito obrigado. Passando para o primeiro vereador escrito, vereador Osmar Ricardo. Vossa Excelência dispõe de tempo regimental. Vereadores, vereador Vandas, Vossa Excelência, parabéns por fazer um evento importante como esse. Mas, no domingo, dia 20, teve o grande ato dos amarelos, no dia 16, dos amarelos, dos amarelos lá, patrocinaram grandes camisas organizadas, tipo uma torcida organizada, né? Com camisa, com bandeiras do Brasil, excluindo a sociedade, os movimentos sociais, as ONGs, as ONGs, que não são brasileiros. Brasileiros são aqueles que estão com o Eduardo Cunha, quem for entrar na Globo.com, vai ver do que ele está sendo viciado. Por corrupção, já está hoje, já, vereador Henrique Leite, só entrar, pois é, e lavagem de dinheiro. Esse é o presidente da Casa Legislativa, vereador Mare Malta. É esse que faz a oposição ao governo Dilma, junto com alguns membros aqui do Estado de Pernambuco, do democrata, líder do democrata, da oposição naquela casa. E me surpreende aqui, é o vereador do PSDB, vereador Henrique Leite. Vi falar das palestras do Lula. Olha, as palestras do Fernando Henrique não ficava a desejar, não. Segundo o Instituto Lula, tudo isso, todos os debates, as declarações, são colocadas na transparência, na prestação de conta do Instituto Lula, vereador do PSDB. Então, é claro que precisa, o vereador, cadê ele? Filipe Ancimado, ele parece que está de parabéns. Que foi ele, inclusive, que chamou a atenção, o vereador Jário Brito, de falar que a palestra do Fernando Henrique não é tão diferente do presidente Lula. Mas, vossa excelência, vossa excelência, professor da escola térmica, conhecedor da política do Brasil e de Pernambuco, eu lhe ouço. Vereador Irmão Ricardo, é mais um desespero. Porque no governo do PSDB, os nordestinos saíam para ser ajudantes de pedreiro, serralheiro, trabalhar em serraria, lá no sudeste de São Paulo. Hoje vão dar aula. Vai ser professor. Isso incomoda, é realidade. Incomoda. Como o Lula não pode dar palestra. Quem pode dar palestra é FHC. Por quê? É, isso que é o grande problema. Não quer que a classe marcha, média, acenda. Não quer que o pobre saia da escola pública e vai ser doutor. Como está saindo hoje. Nos programas de educação do governo. Não tem que ser ajudante, nada contra os ajudantes de pedreiro, mas não tem que estudar, não. Não tem que ser ali, por conta que é nordestino. A discriminação, como está discriminando o partido. Eu não vi... Vossa Excelência colocou aí um... Começou aí com uma punição aí com o presidente da Câmara, deputados... Da Câmara dos Deputados vai ter. Mas eu não vi nem um boneco do deputado lá no movimento de domingo, você viu? Não, tem um boneco fazendo... Ele é Lula! É um bom presidente. Exatamente. E São Paulo, inclusive, colocaram fila elétrica do pessoal para defender ele como pessoa. Então, eu acho que esse discurso aí parte para, mais uma vez, para ser argumentação, né? É argumentação. Porque tudo isso aí é declarado na Receita. Lula, no Brasil... Presidente do Brasil, que mais teve repercussão mundial... Claro! Pagou a dívida externa. Pagou a dívida externa. Eu me lembro, quando eu era menino, o FMI vinha para cá, eu ficava com medo. E o Brasil vai ser colônia de novo. No governo da FHC, antes de sair, a última medida dela foi pedir mais empréstimos ao Fundo Monetário Internacional. Ou não foi? Então, eu vejo, eu vejo o pessoal falando, não, porque Dilma disse, mentiu, não sei o quê. E a confusão que teve aí no país, que escreva, o que foi que disse? Escreva aí, rasgue o que eu escrevi. O que foi que disse isso? Essa frase célebre na história do Brasil. E depois o presidente da FHC disse que não disse. Mas foi notícia do Brasil todo, essa... Rasgue aí o que eu escrevi. Então, eu acho que a gente tem que fazer o seguinte agora. É sair daqui e preparar o nosso ato de amanhã, convidar a imprensa para mostrar que lá, ali sim, vai o povo, gente que tem um filho fazendo faculdade no meio do pobre, gente que está viajando de avião, gente que está sentada nos restaurantes quando não ia, não podia frequentar. Aí sim, é a realidade do que se faz hoje. Gente que está estudando nas instituições federais, que saiu de zero do governo de FHC. Hoje tem mais de 200, de 300, somando aí universidades, institutos federais. Isso é a realidade. Mais de 100 mil, 100 mil, estudantes fazendo Brasil sem fronteiras. Mas não foi elogiado aí. Elogiou com muita segurança, os 3 mil que o governo do estado mandou. É importante. Mas o governo federal mandou já mais de 100 mil. Tanto, vereador. Fazer política, se faz, se discute. Agora, discutir números, eles não discutem. Porque aí vai falar, a palestra de Lula, é cara, a palestra de FHC, é de graça. É baratíssima. Acho que a gente precisa melhorar o discurso aqui da oposição, trazendo números, para comparar, sim, os 8 anos do governo do FHC, com os 8 anos do governo do PT, e os mais 4, 12, que vai ser mais 16. vai ser mais 4, vai para ser 16. E depois vai ser Lula, é mais 8. Aí só fica com medo. A realidade é essa. Vai mostrar um programa de governo. Qual é o programa de governo do PSDB? Para educação, para saúde, para habitação. Conhece? Não tem. Só é está criticando o PT, criticando o PT, porque perderam, né? Perderam e não reconhecem. Perder é natural, é da política. Agora, é preciso montar governo, programa de governo, para tirar o governo do PT. Não na força, no golpe, nesses discursos que a população começa a perceber e renunciar a esse tipo de atitude. Muito obrigado e parabéns pelo assunto que a V. Exª está trazendo. Obrigado, vereador Jair Brito. V. Exª incorpora sua parte integralmente pelo pronunciamento que a V. Exª tem e dados que dá a turma do PSDB. Mas o que me parece muito mais hoje, já esqueceram o golpe, agora querem que a mulher renuncie. Já mudaram o discurso de novo. Primeiro que não tem entendimento dentro do próprio PSDB de Alckmin com a S. Neves. de Tênis com o Eduardo Cunha. Então, eles não se entendem, por isso que não conseguem dar o golpe. E cada dia que se passa, vereador Henrique Leite, vem diminuir o número de pessoas. Preste atenção, agora a raiva está pior. A raiva e o ódio que tem no coração desses brasileiros que estavam no dia 16, é extremamente radical. é ódio puro. Mas o povo que sabe da luta e que vê que o governo quer resgatar o país, tirar o país de uma crise que existe, existe. Mas países de primeiro mundo estavam numa crise profunda por mais de 2, 3 anos e quando o Brasil entra, e aí vamos falar do petróleo do vereador Henrique Leite. Um barril de petróleo custava 120 dólares em dezembro nos Estados Unidos. Hoje custa 45, 55 dólares. Isso é para combater o nosso pré-sal. Nós estamos tirando 10 mil litros de petróleo por hora. E me parece que a grande briga é que o partido dos tucanos estão fora do governo por 16 anos. E aí não vão aguentar terminar o mandato. Não querem que a presidente Dilma termine o seu mandato. Querem tirar na força, num golpe, sem nenhuma política. Então é preciso que o povo que já entende o que o Eduardo Cunha e que aquela oposição no Congresso Nacional vem fazendo com a presidente Dilma é extremamente incompetência e que levar o país a uma situação difícil, mais do que já está, sem nenhuma atenção ao povo brasileiro, e sim pelo ódio e pela raiva. Mas ouço o vereador Henrique Leite. Vereador Ricardo, eu não queria mais estar nem debatendo esses assuntos, porque eu já disse uma vez, isso aí está parecendo briga de torcida. É a torcida do rico contra a torcida do pobre. A torcida do rico querendo derrubar a torcida do pobre. É o que acontece hoje no movimento atabalhoado que acontece hoje no Brasil. um grupo de pessoas que estão no movimento são pessoas sérias, são pessoas que são contra a corrupção e que estão revoltadas. Isso é fato. A parte. O PSDB está se aproveitando e fazendo de conta que é oposição para poder criar uma saída para ganhar uma eleição que já perdeu. Perdeu a eleição, disse que a presidente não tomava posse, tomou, depois disse que a presidente não conseguia aprovar as contas, aprovou e sai. São vários turnos contra uma mulher, contra uma idosa que eles estão tentando desmoralizar o tempo todo, o tempo todo e não conseguem. Essa é uma realidade. agora, o maior problema é que nesse grupo de opositores eles estão fazendo uma coisa que me deixa interessante, assim é uma coisa interessante. Eu que sou acostumado e gosto de filme de faroeste, a gente vê no filme de faroeste o bandido virar xerife e aqui eles estão querendo fazer Cunha virar xerife, Cunha virar xerife, Cássio Cunha Lima virar xerife, Agripino Maia virar xerife, Mendonça, Aécio Neve virar xerife, Mendonça eu não vou dizer porque eu nunca vi Mendonça envolvido em bandidagem. Eu não posso misturar isso. Isso é uma coisa que eu não vou... Mas eu estou colocando os nomes que estão envolvidos até o talo, até o pescoço, com bandidagem e hoje querendo virar xerife, paladino da moralidade, né? Outro grupo pedindo o exército de volta. Outro grupo pedindo o sarneio de volta, ou seja, outro grupo vai e tira a roupa. Quer dizer, se fosse na parada de São Paulo da adversidade, não podia nem sequer fazer um gesto, porque era imoral. nesse movimento o povo tirou a roupa, ficou nu na frente do congresso, ou seja, é um movimento completamente atabalhoado e termina levando outro grupo, o grupo das pessoas mais pobres que não vão nesse movimento, porque esse movimento aqui mesmo foi na Avenida Boa Viagem, perto da barraca de Pesão, todo mundo com uísque na mão, cerveja, música, festa, biquíni, todo mundo passeando, era um verdadeiro recifolia, mas você não via Alto da Telha, Alto da Bondade, José Bonifácio, Cavaleiro, não via nenhum dessas comunidades lá. Foi um grupo de 1.500 pessoas para mais de 6 milhões e poucas pessoas que tem no estado de Pernambuco. Então, é insignificante, mas ao mesmo tempo leva outro grupo a vir fazer manifestação contrária àquele grupo e termina criando um problema no Brasil de divisão de classe, que não é bom para ninguém. Isso não é bom para ninguém. Então, concluindo, eu espero que o bom senso caia na cabeça dessas pessoas que estão frustradas por ter perdido a eleição e pare de querer tirar Dilma, Dilma só sai em 2018 depois com a próxima eleição. Não tem jeito. Vai bater, 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 bater e ela vai inchando como um bolo. Então, eles têm que parar essa frustração que não vão conseguir. Só isso. Vereador, seu tempo já está encerrando. Quem é o próximo inscrito? O próximo inscrito é o vereador Maremalto. Eu sei do meu tempo, vereador Osmar Ricardo. Então, dois quinze minutos. Obrigado, vereador Maremalto. Vereador Henrique Leite, incorporo sua parte, mas eu quero uma observação que o senhor falou vários deputados, vários senadores aí, mas parece que o dinheiro de alguns são limpos e o que os deputados do PT, o que o PT pegou é sujo, é dinheiro de corrupção. Receberam o dinheiro da Aldebrecht. Vou dar um exemplo, vereador Henrique Leite. Vossa Excelência visitou aqui a Compesa. Vossa Excelência sabe que a Aldebrecht está dentro da Compesa já com mais de 58%, inclusive tomando conta da frota da Compesa. A Aldebrecht está lá dentro da Compesa aqui em nosso estado. Então, vereador Henrique Leite, por isso que eu disse, Java Vasconcelos recebeu, o PSB de Eduardo Campos recebeu, Mendonça Filho recebeu o dinheiro das empresas, dessas mesmas empresas que estão sendo apuradas na Operação Lava Jato. Mas parece que o Congresso está direcionando para um outro lado, para a descriminalização do Partido dos Trabalhadores, do PT. É isso que esse Congresso está fazendo. É isso que a Eduardo Cunha, como presidente da República, quer fazer. E que a Globo apoiava ele até um certo tempo e já está deixando de apoiar. Inclusive está na globo.com. já hoje, colocaram agora à tarde, está sendo viciado, vereador Luiz Dostarco, por corrupção e lavagem de dinheiro, o Eduardo Cunha, o presidente do Congresso. E ele já tentou, inclusive, como deputado, como presidente daquela casa, tirar documentos que incriminam ele. é essa turma aí que você falou, vereador Henrique Leite. Se junta com Eduardo Cunha, Mendonça Filho e outros para fazer oposição ao governo federal que transformou a vida dos brasileiros, que melhorou, tirou a classe miserável da fome. Por isso que a preocupação com o presidente Lula para ele não ser indicado para um prêmio nobrel da paz. É isso que estão preocupados. O PSDB e essa elite que foi à rua no último dia 16 está preocupado com o Lula para ele não ser indicado vereador ao internante. A presidente do seu partido nacionalmente, Luciana Santos, fez um pronunciamento, falou no jornal de hoje sobre o ato do dia 16. E ela está extremamente correta. Uma pessoa que tem consciência política fala o que ela falou porque sabe da responsabilidade que a presidente tem tentar tirar o país da crise. Mas que aquele Congresso quer sangrar o Partido dos Trabalhadores, quer sangrar a presidente Dilma e com isso a irresponsabilidade com o cidadão brasileiro. É isso que o PSDB, os democratas e uma ala do PMDB tentam fazer com a nossa presidente. Mais o nosso vereador Luiz Eustáquio. Vereador Osmar Ricardo, tema que vossa excelência traz nessa casa. Até para rebater uma fala que ao meu ver ela tem sido corriqueira nessa casa, mas ela tem sido de uma... na linha que foi definida por esse partido, o PSDB, na linha de tentar construir, realizar o segundo turno das eleições. Numa linha onde esse partido não se conformou que não ganhou as eleições. E ao não se conformar... ou perder a eleição, ele começa a fazer trabalhar na seguinte questão. Tentar desgastar o governo do PT e tentar desgastar o ex-presidente Lula. Essa é a visão do PSDB. A visão deles é o desgaste do partido dos trabalhadores. que a mídia até certo ponto abraçou isso e saiu batendo no PT junto com o presidente do congresso. E qual é a tática? Eles não falam do que eles fizeram. O que foi que eles fizeram na educação? Eles não dizem isso. Eles não dizem o que foi que eles fizeram pela moradia do povo quando eram governo no Brasil. Eles não falam sobre isso. Eles não falam a questão de como é que eles fizeram o Brasil crescer. Eles não fizeram isso porque o Brasil estava quebrado na época deles. Devendo a UFMI, devendo bilhões. Eles não falam sobre isso. Eles querem falar sobre corrupção como paradigma da justiça. O vereador Henrique Leite chegou aqui e falou dos xerifes. Eu acho que quando nós somos xerifes e a gente quer trabalhar com honestidade e falar sobre honestidade, falar sobre respeito, a gente precisa também ser sério. Então, eu queria que os vereadores que vêm nessa casa falarem aqui sobre desonestidade, viessem aqui na tribuna dessa casa dizer eu quero que apure o metrô de São Paulo porque eu sou honesto, sou vereador honesto e eu quero que o PSDB, mesmo assim do PSDB, eu quero que apure lá porque quem for desonesto do PSDB eu quero ir na rua. Eu quero que apure o meu salão de Minas Gerais porque todo mundo que for desonesto lá eu quero fora porque eu sou honesto. Sabe? Porque sabe trabalhar sobre honestidade. Mas vem falar mas não procura a honestidade dos outros aí não serve. A honestidade ele tem que falar dos outros mas a minha não. A minha não, a minha é boa que não apure fica lá escondidinho. Essa é a discussão que nós estamos enfrentando aqui. Aí o PSDB sai nas ruas. Vai pras ruas com algumas pessoas que querem tratar de honestidade porque tem razão. Mas aí eles aproveitam e vão pras ruas. Aí nas ruas querendo botar uma multidão de gente. Aí botaram menos de um por cento na rua daquilo que votaram neles. dos que votou neles tinha menos de um por cento na rua. Henrique Leite falou bem aqui. Nós sabemos que a maioria das pessoas que estavam na rua Henrique era elite desse país. As pessoas que votam uma grande número deles não todos mas que votam uma grande número que votam no PSDB era quem estava na rua tentando fortalecer esse golpe. quem quer trabalhar com honestidade não fala de honestidade só de um fala de honestidade de todos quer chegar aqui e dizer que é sério então começa a cobrar de si próprio também porque aquilo que a gente cobra da gente aí a gente pode cobrar dos outros. A Bíblia diz em determinado versículo que a gente não pode tirar olhar o argueiro que está no olho do irmão se não olhar a trave que está no nosso olho é importante que as pessoas do PSDB comecem a olhar a trave que está nos olhos deles a trave que eles botaram no sentido de engavetar todos os processos na época que era um governo que não tinha CPI nesse país a trave que eles botaram na Polícia Federal que a Polícia Federal não investigava nesse país essa trave que eles botaram precisa tirar essa trave para poder olhar o argueiro do olho do outro aí vem aqui discutir sobre a questão do ex-presidente Lula sobre a questão do valor das palestras de Lula ah, porque milhões das palestras de Lula eu não sei nem quanto foi nem quanto é o valor da palestra de Fernando Henrique Cardoso mas eu acho que tem que ser muito menor do que a de Lula mesmo tem que ser porque Lula tem muito mais valor do que ele sempre teve muito mais valor para o Brasil para o povo brasileiro de que ele ele realmente não tem o valor um terço do valor de Lula se ele está cobrando perto da de Lula está caro está com infração tem que cobrar mais barato porque não tem a qualidade que tem o ex-presidente Lula não fez o que Lula fez pelo Brasil nem que fez pelo mundo pelo país pelo mundo porque Lula não é apenas um cidadão brasileiro ele é um cidadão do mundo ele conseguiu ser respeitado pelo mundo ele não ia nos Estados Unidos para beijar a mão do presidente dos Estados Unidos não como Fernando Henrique fez várias vezes ele ia lá com altivez com respeito e organizando desta forma e desta forma organizando o país o Brasil e o brasileiro passou a ser respeitado no mundo o Brasil e o brasileiro passou a ser respeitado no mundo aí vem essa questão da Petrobras é séria mesmo e tem que ser apurado mesmo e tem que também cobrar daqueles que fazem isso mesmo mas que mas o Brasil de hoje é um Brasil mesmo com toda essa dificuldade é um Brasil muito maior de que aqueles que eles deixaram é um Brasil muito maior de que aqueles que eles deixaram e eles tem que entender isso mas não querem entender aí fica a corrupção é porque o partido é corrupção tem medo do Lula tem medo do PT aí fica dizendo isso tem medo isso é medo mas é importante que eles que eles estejam aqui nós estamos aqui nós não estamos com medo aí não não porque não vem defender nós defendemos porque defendemos aqueles que fizeram uma grande diferença na vida do povo pobre Henrique Leite na vida do povo pobre mas Ricardo é diferente nós realmente somos diferentes de vocês nós somos muito diferentes de vocês porque nós realmente sabemos de onde viemos e sabemos que o Brasil é um Brasil de todos e para todos não apenas para a elite desse país obrigado vereador Luiz Dostaco incorporo a sua parte e o que é mais interessante o que a a polícia militar apurou de pessoas nesse ato dia 16 vereador Mifernandes foi de 725 mil pessoas o ato dos coxinhas avaliação deles das lideranças que fizeram esse ato do dia 16 dizem que foi 1 milhão e 300 mil 2 milhões pelo amor de Deus vamos parar com hipocrisia vamos parar de mentira nesse país o que a vossa excelência colocou da questão do metrô sempre que o vereador do PSDB detrás desse debate aqui a gente coloca a questão do metrô você vê São Paulo vereador Henrique Leite o PSDB governa há mais de 30 anos o estado de São Paulo e está faltando água lá e qual a aptitude que o PSDB toma para acabar com a falta d'água lá nenhuma o governo federal vai lá intervir para tirar a parte morta dos rios mostra a incapacidade de um governo que se fala que transformou esse país quem transformou esse país foi o Partido dos Trabalhadores certo? dando condições de vida melhor reconhecendo a empregada doméstica que isso é a raiva da elite do Brasil e de Pernambuco é que hoje vai ter que pagar o direito do trabalhador de uma trabalhadora que está cuidando dos seus filhos da sua alimentação que não tem um reconhecimento essa é o ódio que eles têm das pessoas o reconhecimento daqueles que dirigem hoje ambulâncias foi reconhecido pelo governo federal é o ódio que eles têm de que o povo mudou que fizeram quase 500 universidades onde o governo Fernando Henrique tentou privatizar o que tinha essa é a diferença do governo do PT para o governo dos tucanos aí ficam falando em corrupção eu lembro bem eu era um pouco mais novo do que sou hoje o cabelo grisalho aqui é de muito estresse mas eu quero dizer que para a reeleição de Fernando Henrique existia um mensalão e quando tentaram investigar o mensalão da reeleição de Fernando Henrique o que é que fizeram tiraram o delegado da polícia e não tinha valorização do ministério público do tribunal de contas essa é a realidade nada foi apurado no governo do Fernando Henrique nada foi apurado em São Paulo e em Minas Gerais do mensalão porque nunca deixaram tiravam o delegado trocavam os ministérios públicos pessoas procuradores essa é a realidade os tucanos precisam reconhecer e hoje o grande problema está na liderança do ex-presidente Lula Luiz Inácio Lula da Silva já invadiram a sede do PT para cascar a viola documento em São Paulo vereador Luiz Ostaque já jogaram bomba no Instituto Lula isso mostra o ódio que essas pessoas têm daqueles que tratam a relação com o povo cara a cara e que já mudou inclusive em Pernambuco então é preciso que a gente convoque sim a militância as ONGs as ONGs no domingo já teve um ato não foi do PT foi daquelas pessoas que votaram na Dilma num governo que tem uma diferença de classe política quem votou em Dilma não votou porque Dilma era do PT votou porque tem uma sociedade mais justa mais séria e mais honesta foi aqueles que fizeram o ato no marco zero no último domingo e que vão fazer também amanhã um grande ato saindo da Praça Oswaldo Cruz certo sem ser pago que ficam falando aqui não vocês pagam isso e aquilo olha quem paga são os grandes empresários que estavam em boa viagem aqueles coxinhas que estavam lá fazendo aquele ato do dia 16 e que fizeram uma avaliação na segunda-feira que vazou pra imprensa que ficaram revoltados que vazou pra imprensa a reunião deles que foi uma avaliação que eles fizeram que foi ruim a quantidade de gente a polícia militar de Pernambuco por exemplo não divulgou o número das pessoas que estavam aqui em boa viagem vereador Luiz Nostak teve dois estados que não fizeram avaliação foi Pernambuco e Rio de Janeiro para não contraditar com as lideranças desse movimento pela rua obrigado senhor presidente Luiz solicito verificação de coro verificação de coro solicitada peço ao próprio vereador Alvin Fernando que faça o registro da chamada que o senhor não vai ter o que o senhor não vai ter o que o senhor vai ter que o senhor Se o presidente está em presença, sete variadores. Oito variadores. Não havendo coro suficiente para continuar, declaro encerrada a presente sessão.